Se liga, rapaziada, mais um vídeo, tá concentradinho aí, né, trabalhando, o que você tá fazendo aí? Dando suporte no PDV? Você tá doido, rapaziada, que o bagulho é louco, trabalhamos pra caramba aqui todos os dias pra levar o melhor pra você. Então já deixa seu like, isso é uma forma de ajudar a gente aí, não vai custar nada pra você. Comenta aqui também, segue a gente no Instagram e a melhor máquina de cartão não tem jeito não é a Tom, se tá lá doido. Vamos falar sobre o assunto aqui? Vou te perguntar e você responde aqui pro pessoal. Compensa ter um dispenser de whisky? Com certeza. Por quê? Por quê? Isso aqui te dá um lucro absurdo, além de fazer maior sucesso na tua loja, ser um diferencial, você ainda vai encher o teu bolso de dinheiro. Então é isso pessoal, já respondemos você aqui de cara, se compensa ou não compensa, né? Já teve pessoas que comentaram assim, ó, cara, lojinha pequena, começando agora, né? Eu vendia whisky aqui, demorava pra vender tipo 1, 2, 3 garrafas na semana no máximo. Quando eu coloquei o dispenser, mano do céu. Não, em dose. Não, em dose, detalhe, começou a vender muito em dose, porque, né, venhamos e convenhamos. O cara quer tomar um whisky, né, chegou muita gente aqui, chegou aqui e falou assim, ah, eu tenho vontade de tomar o de maçã pra experimentar. Agora eu te pergunto uma coisa, o cara vai pagar quase 200 reais numa garrafa de Jack só pra experimentar? Não. E a dose? Com certeza, aí ele vai. Aí a gente vende dose pura, vende copão pronto com gelo de coco energético, né? E a pessoa também quer uma dose, quer pegar só o gelo ou quer pegar um energético específico ali, pode comprar por fora também, né? Então é isso, pessoal. Compensa super, beleza? Vende bastante dose aqui, é muitos copões, né? Inclusive esse aqui, pra quem tem dúvida, ah, minha garrafa é maior, ela cabe, ah, pode ser uma vodka, olha. Essa aqui ilustra bem isso. Sim. Eles mudaram a de cavalinho, White Horse. Que horror essa garrafa do cavalinho, né? É, comendo desproporcional. Gostei não, pessoal, comenta aí. Quanto bonito, quanto com outra, né? Comenta se vocês gostaram dessa garrafa. Até no dispenser ficou meio desproporcional, mas enfim, né, mano? Mas cabe, né? Cabe. Cabe, tá girando, tá tranquilo. Sim, pessoal, aqui a gente só tem whisky, porque a gente escolheu vender whisky, né? Eu queria até colocar outro dispenser, mas aí a gente não tem espaço, porque falta de dispenser não é não. Olha só, tem um monte ali, um monte. E já vai vir um seguidor já pegar mais um aqui, né? Vai vir uma cliente lá do litoral, lá do litoral. Na praia, então vai vir aqui que ela tá por Curitiba, né? Isso, a gente tá com a loja fechada aqui, eu falei, não, pode vir aqui, a gente... Não, e detalhe, tem dia que a Kim tá aqui, ela chega a vender dois no dia, né? Sim, o Paulo. O pessoal vem buscar, o pessoal de outra cidade, esse dia chegou um senhor aqui, de Minas Gerais, falou, ó, tô passando por Curitiba, vou passar lá, pegar um dispenser. Pegou um dispenserezão e... Vrau! Vamos embora, feliz da vida! Então é isso, pessoal, tem a nossa loja kawaitestore.com, você pode comprar, vai direto da fábrica pra você, em qualquer parte do Brasil, e o frete é gratuito. Mas agora, não, só de Curitiba, eu tô passando por Curitiba, perto da loja de vocês, não tem problema. Coloca no Google aí, kawait distribuidora, vai direto aqui, ó, o pessoal tá aqui das 8 da manhã até a meia-noite, de terça a domingo. Isso. Pode vir pegar pessoalmente o seu dispenser, conhecer a nossa loja, tirar foto, pegar adesivo, montadinho, revisado, testadinho. Ah, temos de parede também. Então, voltando ao assunto, né? Compensa super, e quem compra com a gente, tem planilha de precificação de doses de uísque, gratuita, de brinde, que custa 80 pau essa planilha, você vai ganhar. Aí você escolhe, se você quer giratório, se você quer assim, ó, igual esse aqui. Vou até mostrar um exemplo pra vocês. Isso aqui não é pra uso aqui, tá pessoal? Aqui só tá pra mostruário. Você pode também, ó, pegar aqui. Lembrando que no nosso site tá esgotado isso aqui, mas a gente vai fazer umas alterações lá, beleza? Daí a gente já vai disponibilizar. Hoje no nosso site só tem o... Eu tirei ontem. Só tem o de 6 garrafas giratórias. Mas se você quiser de parede também, ó. Aqui, inclusive aqui na loja tá disponível. Esse de 5 garrafas e aquele de 4 garrafas lá, tá bom? Ah, temos também aqui um giratório de 4 garrafas, ó. Giratório de 4 garrafas e daí os outros são todos 6 garrafas, beleza? Então compensa muito vender dose de uísque porque o pessoal toma copão demais. Com certeza. Principalmente, tipo, e se a distribuidora for perto de uma baladinha ainda? Não, o pessoal passa aqui já porque um combo numa balada não é menos que 300, 400 reais, né? Você tá doido. Então a pessoa já pega o copo, já vai tomando. Com certeza, né? Passa a molecada aqui. Molecada que eu digo assim, pessoal, tipo, 20 anos, 18 anos, lógico. Não vai vender pro menor, pelo amor de Deus. Mas passa a molecada nova aqui, pega um monte de copão cada um, vai pra baladinha, vai pra tabacaria, chega lá tomando, beleza? Pra autora, pagou muito mais barato aqui na Kawaiite. E eu ganhei muito dinheiro, né? Mesmo vendendo barato pra eles, eu ganho super, super bem nesse dispensersão aqui. Que eu vou falar sério, né? Chega na distribuidora, é bonito. O pessoal chega assim, nossa, quantos uísque! Aí já pergunta quanto é a dose, pergunta quanto é o copão, já pega. O pessoal de curiosidade já toma doses puras mesmo, né? E a gente tem todos os sabores aqui do uísque, né? Tem mel, tem fire, enfim. Enfim, vende bastante. Resumindo, vende bastante mesmo, compensa você colocar. Ó, vamos fazer um teste aqui. Mano, compra, né? Vamos falar pra eles, ó. Compra e coloca na sua loja e depois comenta aqui o que você achou. Certeza que vai estourar. Dá o seu feedback pra ele. É, tem muitos clientes nossos que compram no nosso site, principalmente, kawaiitesor.com, que tá comprando no segundo agora. Sim. Muitos estão comprando no segundo, porque, cara, bomba. Até a gente queria pôr, mas não tem espaço. Mas queria colocar vodka, talvez gin. Pode colocar tudo. Vodka, gin, pode colocar licores. Licor também. Pode colocar. Caso você é uma distribuidora que abra, faça a brinca pras pessoas, já pega um licorzinho ali, ó. Com certeza, licor. Pode colocar vinho. Pode colocar vinho, cara. Pode colocar o que você quiser. Ou seja, pode colocar corotinho. Pode colocar corotinho. Não, corotinho. Corotinho, nós estamos no beco, no beco. Então é isso, rapaziada. Fechou, careco? Tamo junto. Só uma dica pra vocês aí. Compensa super, tá? Não precisa comprar no meu site, não, se você achar por aí em outro lugar, que provavelmente não vai achar, né? Com os nossos preços, a nossa garantia, o nosso selo de qualidade Kawaiti, entendeu? Mas fica à vontade, né? Não está fazendo propaganda aqui nem nada, tá? Nós estamos mostrando o produto que está gerando valor para o nosso comércio. E eu tenho certeza que esse negócio vai gerar também, né? Esse suporte, tanto ele fixo na parede como o giratório, vai gerar muito valor na sua loja também. É os feedbacks que a gente recebe todos os dias, né? Fechou o canal, rapaziada? Fiquem com Deus. Se inscreve aqui no canal, você está doido, Kawaiti Distribuidora, lá no Instagram, me segue, sempre Store Top, né? Assuntos quentinhos na hora. E é isso aí. Treinamento, método, canabra, estourando, máquina de cartão, a melhor máquina de cartão é a Tom, tá? Você não paga mensalidade, no contrário, não tem mensalidade, não tem parcela, não tem nada, tá bom? Internet gratuita, bobina gratuita, não tem contrato, aqueles contratos, se você quebrar o contrato você vai pagar horrores de taxa, não. É, comprou, é sua, ainda ganha 40 reais de desconto através do nosso link, clicando aqui agora, é só sucesso, é a melhor taxa do mercado, você está doido, coisa boa. PDV Kawaiti também, um PDV específico para distribuir bebidas, baixa aí, tá? Tem uns invejosos, tá? Isso é um em um milhão, pessoal. Um em cem mil, vamos colocar assim. Nossa, Kawaiti sabia fazer propaganda. Rapaz, não foca no meu resultado, foca no benefício que o produto vai levar para você, cara. É simples, né, não? Coisa boa. O PDV vai te ajudar muito, 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 muito. E a atenção que a gente dá para vocês aqui, nenhum outro concorrente vai dar, entendeu? A gente dá atenção para você porque a gente sabe que a gente veio lá de baixo e a gente precisa da atenção. E a gente está aqui, está ali, está ali, com dois WhatsApp abertos, suporte, o Pautora, loja fechada, eu gravando, ela atendendo, entendeu? 11h44 da manhã, a gente, é 8h da manhã, eu já estou aqui, ó. Exatamente, é, a gente trabalha para caçamba para levar o melhor para vocês, pessoal, entendeu? Para levar o melhor, ó, meu notebook está fechado aqui. Ó, anda até com dois celulares, mano, para dar conta de tudo que tem aqui para vocês. Então, dá muito trabalho, muito trabalhoso mesmo, a gente tem prazer em levar o melhor para vocês aí, porque eu sei que o conhecimento que a gente leva vai agregar muito valor na sua vida e você vai, né, poder ter sucesso, ter dinheiro no bolso, que isso é importante, sair do CLT. Muitas pessoas trabalham no empregado, é chato para caramba, pessoal, eu não quero isso para vocês, não, tá? É, monta o seu próprio negócio que você nunca mais vai querer trabalhar no empregado. Fechou, caneco? Tamo junto, forte abraço. Aham, moleque, se liga.